Nossa equipe veio até o batalhão da Polícia Militar para saber como andou as ocorrências da semana, dando destaque para o acidente ocorrido em Santa Rita, dia 22 de outubro. Nesse final de semana nós tivemos, a região estava relativamente tranquila, onde nós tivemos apenas sete ocorrências. Na sexta-feira nós tivemos uma pessoa conduzida na cidade de Rosário por tráfico de drogas. No sábado nós tivemos em Santa Rita uma tentativa de homicídio, onde dois indivíduos estavam consumindo bebida alcoólica e num momento um deles desferiu um golpe de facas no outro. No sábado ainda nós tivemos na cidade de Catu, a Polícia Militar, a guarnição daquela cidade, recuperou uma moto com restrição de roubo e furto. E também ainda no sábado em Achichá nós tivemos uma ocorrência de violência doméstica, onde uma senhora foi agredida pelo seu companheiro. A ocorrência mais grave que nós tivemos no final de semana foi exatamente ontem, no domingo, quando na cidade de Santa Rita houve um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo, onde duas jovens saíram gravemente feridas. Nesse acidente o condutor do Costa Classic, que foi o causador do acidente, ele se evadiu do local e a Polícia Militar esteve presente, acionou o SAMU, mas não conseguiu fazer a prisão do condutor desse veículo, o causador. Você tem alguma informação sobre as meninas? Sabemos que uma delas está em estado bastante grave, inclusive pode correr o risco de amputar uma perna, e a outra jovem que teve um... foi menos grave, mas mesmo assim continua em observação. Então essa semana foi um pouco menos agitada do que as outras, né? Exatamente. Nós, a Polícia Militar, reforçou o policiamento, principalmente aqui na cidade de Rosário, onde nós estávamos tendo uma crise muito grande no bairro da Vila Ibarçaldânia e Vila Pereira, ali em Jacências, mas a gente reforçou o policiamento, fez bastante operações, conseguimos prisões importantes, tirando pessoas perigosas do convívio social, encaminhando, claro, na forma legal, encaminhando para o presídio, onde é o local delas, né? E nós esperamos que, com o nosso trabalho, com o apoio da população, com o apoio de todos os órgãos envolvidos na segurança da cidade, a gente possa trazer mais tranquilidade ainda para todas as comunidades. Esse foi o resumo das ocorrências da Polícia Militar do 27º Batalhão, de acordo com o Tenente Coronel Dessa. Eu sou Vitória Tabosa, com imagens de Carlos Kenison, de volta à programação da TV Rosário.